O Chiquinho Amigo Eu tô caçando aqui que é mais fácil E essa? É caçadinha É rola de corte É rola de corte É rola de corte Pessoal, vocês estão no cardápio da leitura, certo? E aí, ó O microfone tá ali com a caixa de som Se você conseguiu ler algum texto Alguma palavra Alguma frase Ou você quer Dizer alguma coisa relacionada A leitura que você tá fazendo Pode ir até o microfone e ler Agora de um por um Educadamente O que que você conseguiu ler, Daniel? Sanduíche Sanduíche Mostra a palavrinha Sanduíche Muito bem, Daniel Pode sentar Mais alguém quer ler no microfone? Francisco O que que você conseguiu ler, Francisco? Sabão Deixa eu olhar a palavrinha Agora tente ler uma frase, Francisco Aí você volta no microfone, tá certo? Vem, vem Pode vir, Luísa Todo mundo pode ler, tá bom, Thaísa? Só porco vive no chiqueiro Mostra O porco vive no chiqueiro Muito bem Mais alguém? Thaísa A tartaruga é lenta Mostra A tartaruga é lenta Mais alguém conseguiu ler? Você conseguiu, Cauã? O que que você conseguiu? Eu ia sentar aqui Deixa eu ver Muito bem, Cauê Parabéns Vitória A Joninha tem pintas pretas Mostra Muito bem Mais alguém gostaria? Joaquim, Aquiles Aquiles, o que que você tem aí na mão? Vem cá Aquiles Mostra Vem pra cá Mostra o que você pegou A cobra Que animal é esse? É um elefante Você conseguiu ler essa frase que tá aí? Como é que Lê aí pra gente Pra gente ouvir Elefante é grande e pesado Deixa eu dar uma olhadinha Mostra Muito bem, Aquiles Parabéns Quem mais gostaria de ler Que não foi ainda? Maíse, quer ler? Vem Valdeci, Alisson Quem quiser ler Valdeci, você pegou um texto, não é? Muito bem Leia Manuela é Matheus Nadam todos os dias Na lagoa do Donado Nilo é o cão Dos meninos Ela nada na boia Os meninos É Quando tem o é sozinho no texto? Ele tem som de que? Lindo C Diverta Muita Na Lagoa I A A Lagoa Do Nado Sica Em Belo 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 Horizonte Belo Horizonte Muito bem Aqui é nosso cardápio da leitura Dividido com frases Ó, deixa eu só mostrar aqui Temos aqui salada de frases Suco de palavras Farofa de imagens E temos mais feijoada de textos e sopa de letras E as crianças sentem, se divertem e fazem leitura divertida E such Onde Tentando